Preste atenção nessa notícia que vem da cidade de Inhapim, no Vale do Rio Doce. Um pecuarista, antes de morrer, fez um pedido à família que atendeu. Que pedido é esse? A gente vai saber agora com a repórter Alessandra Garcia, que vai falar pra gente. Alessandra, boa noite pra você. Boa noite, Saulo. Boa noite pro pessoal de casa que nos acompanha por essa edição do MG Record. Saulo, foi um pedido bastante inusitado. O senhor Amantino Ferreira Mafra, que morreu aos 93 anos, pediu à família que o enterro dele fosse em pé. Esse senhorzinho, quando ele faleceu, quando ele morreu lá na cidade de Ipatinga, ele estava rodeado da família, ele estava na casa de uma das filhas lá em Ipatinga, que fica no Vale do Aço. O corpo foi sepultado na cidade de Ipatinga, onde era o desejo dele. Inclusive, foi o senhor Amantino que, durante toda a vida dele, planejou tudo. Ele cuidou de todos os detalhes, desde a escolha até a compra do caixão, o túmulo, que ele queria que tivesse uma imagem religiosa por cima, e queria também que esse túmulo fosse iluminado com refletores, com painéis alimentados por energia solar. Esse senhor Amantino, ele tinha 93 anos, ele era pecuarista e ele teve 14 filhos, 22 netos e 5 bisnetos. Então, em respeito ao último pedido do patriarca da família, tudo foi feito conforme ele queria e esse sepultamento em pé, na vertical, foi feito na cidade de Ipatinga e foi acompanhado, além da família, dos amigos, também por pessoas que ficaram muito curiosas com essa história, uma história muito inusitada. E essa história, inclusive, repercutiu muito na cidade e em toda a região. Como a gente pode ver aí nas imagens, Saulo, muito inusitado, mas foi atendido conforme o senhor Amantino Ferreira Mafra, de 93 anos, quis. É com você, Saulo.